Fica com a gente, nesse comecinho de semana, segunda-feira, dia de saúde com a Santa Casa de São José dos Campos. Aliás, um grande beijo pra Ilânica do Market, que tá aqui no estúdio hoje com a gente. E a gente tá recebendo o doutor José Francisco Guida, que é alergista, falando aí sobre alergias. Friozinho tá chegando, né? Começa a aparecer um monte de fung-fung, segundo o Luquinha aí. É no nariz, é nos olhos, o doutor tá aqui justamente pra nos orientar. Só que antes de atender uma pessoa linda que tá aí já esperando, deixa eu dar um toque gostoso pra você que se preocupa com a saúde de sua família, você quer sempre o melhor. Aqui ó, leite pasteurizado Cooper, todos os produtos da Cooper é o que tem de melhor pro seu café da manhã, seu lanche da tarde. A Cooper tem tudo o que você precisa pra fazer aquela refeição saudável. Tem manteiga sem sal, que eu amo de paixão, queijo mussarela, queijo minas frescal. Tem muita coisa gostosa com a mais alta qualidade e aquele sabor especial. Vou fazer a compra hoje, Sol. Não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, porque é saúde e qualidade de vida pra você. Cooper completando 80 anos, né Luquinha? Delícia, viu? Que bom acordar de manhã, tomar um café da manhã bem gostoso, café com leite, né? É, bom. Da Cooper, muito bom, né? Ainda mais esse friozinho. Bora conversar com a Maria Lúcia. Oi Maria Lúcia, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bem? Obrigado pela participação, amiga. Valeu mesmo, tá? Obrigada por falar com você. Que bom. E pode fazer a pergunta, vamos lá. Então, eu tenho uma alergia, Renite. Sim. Fui descobrida com 35 anos, tô com 58 anos. E de lá pra cá é uma luta constante. Eu tô cansada de nutorrino, é uma rena de gemete. Aí dor melhorada, volta. Aí a semana retrasada estava bem. De repente comecei a ficar ruim. Aí atacou sinusite, teve que ir no ponto de socorro. Então, minha vida é essa. E eu queria evitar, assim, antibiótico. Eu não aguento mais, né? Vamos ver qual é... Tá, minha linda. Vamos ver, então, qual é a orientação do doutor Guida pra você. É muita reclamação de sinusite, de renite e azites. Todas azites aí no inverno, né, doutor? É. Assim, a dica básica é procure o seu médico e siga as recomendações dele. Tem paciente que tem uma renite persistente, que é moderada, a grande intensidade, ele tem que usar remédio todos os dias pra controlar, pra evitar que ele apareça com as complicações, que pode ser a curto e a longo prazo. Mesmo porque, assim, mesmo que ele não tenha uma complicação, a qualidade de vida cai muito quando a gente tá atacado da renite. Se a gente for fazer um questionário de qualidade de vida do paciente que tem renite e aquele que tem asma, às vezes a gente não vê grandes diferenças. Então, mostrando que viver com o nariz entupido, com a voz anasalada, com o nariz escorrendo, atrapalha muito o trabalho, o convívio social, até apreciar uma boa refeição. E o que ela deve evitar? Já que o frio é inevitável, né? A gente tá chegando na época do inverno e é inevitável. O que ela deve evitar pra piorar isso daí, que possa piorar isso daí? Uma boa parte dos quadros de renite são de renite alérgica. E se a gente for dizer assim, 90% aqui no nosso meio, no nosso país, as pessoas são alérgicas aos ácaros, que são os artrópodes, os carrapatinhos microscópicos que estão dentro da nossa casa, no colchão, no travesseiro, no tapete, no carpete e no sofá. Então, a gente tem que cuidar do ambiente doméstico pra gente evitar o ácaro. Botando capinha no colchão e no travesseiro, evitando estofado de tecido, retirando os tapetes, limpeza da casa com pano úmido, com a espirador com filtro especial, que é uma filtro EPA, que tem alta eficiência pra filtrar o ácaro. Então, a gente mantém esse ambiente doméstico bem controlado, a gente evita o agravamento da renite. Entendi. Muitas coisinhas, né? E o ácaro é um bichinho tão esquisito, você já viu? Ele parece umas minhoquinhas branca gorda. Feio, né Solana? Só que pequeno, é feio. Feio demais. Tem gente na linha já pra conversar com a gente? Vamos lá conversar? Boa tarde. Oi. Oi, quem tá falando? Eu sou a Milena. Oi, Milena. Obrigado pela participação, amiga. Vamos fazer a pergunta, vamos lá. Então, eu tenho problema de alergia com cheiro. Qualquer cheiro, cheiro de perfume, cheiro de detergente, sabe? Então, é uma coisa muito incômoda, porque qualquer cheirinho, que é tinta, eu não posso usar perfume, sabonete, com cheiro, que me juta. Eu tive espirrando, meu nariz fica coçando e queria saber se isso tem cura. Tem cura? Alergia a cheiro? É. Porque assim, na realidade, você não tem alergia a cheiro. Você tem uma rinite, você tem uma inflamação crônica na tua via respiratória e quando ela tá descontrolada, qualquer coisinha vai irritar teu nariz e vai desencadear um reflexo, que é normal pra nossa defesa. Quando a gente chega num ambiente cheio de poeira, a gente espirra, a gente produz coriza pra poder não deixar aquele pó invadir as nossas vias respiratórias. O paciente que tem alergia, que tá com alergia descontrolada, ele faz isso por qualquer coisinha. Qualquer cheirinho de perfume, mesmo suave, vai desencadear espirro e coriza e coceira no nariz. E não tem o que fazer. Tem que tratar a rinite dele. Bem tratada pra poder não ter isso. Pois é. Agora, será que tem cura todas as alergias? Quando é possível fazer o teste, né, Luquinha? Agora, uma coisa que não dá alergia é sorte. Não dá mesmo. E toda segunda-feira você sabe que a gente fica por dentro dos ganhadores aqui do Vale Cap. O Julinho Ju Ribeiro já me adiantou que teve um sortudo aí de jacareí, que vocês vão acompanhar de pertinho. Julinho, conta tudo e não neguem nada. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Solange Moraes. Lucas e pessoal de casa, os convidados. Aqui estão os ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, moto mais dois mil reais para Cirlei Rodolfo. De onde, Cirlei? Jacareí. Jacareí tem Vale Cap premiado, Raul? Tem. Pode comprar que eu garanto. Parabéns. Segundo sorteio, moto mais dois mil reais, Marcos. É Márcio Marcos, é Márcio Marcos? Isso, Márcio Marcos. De onde é? Ilha Bela. Ilha Bela. Comprou, acreditou, ganhou? Comprei, acreditei, ganhei e graças a Deus estou feliz aqui. Parabéns. Terceiro sorteio, CB300R mais cinco mil reais para dois ganhadores que estão dividindo os prêmios. O Benedito Natalino, que divide com a Michelle, que vocês vão conhecer já já. Benedito é de onde? Taubaté. Taubaté. Deu certo, hein, Benedito? Show de bola. Comprar e ganhar. É isso aí. Divide com a Michelle e a Eliane. De onde, Michelle? Jacareí. Jacareí também. Tem Vale Cap premiado. Vários. Recomendo. Parabéns, viu, querida? Quarto sorteio. Uma, duas, três, quatro S10 cabine dupla para ele. O Sebastião Carlos de Campos. De onde, Sebastião? Jacareí. Tranquilinho, então? Tranquilinho. Tem espaço lá para guardar as caminhoneses? Tem espaço, nós vamos arrumar e sair de menos. Pegar sorte aqui do Sebastião, viu, só? Para todo mundo aí, olha. Ainda tivemos 20 giros de dois mil reais no Giro da Sorte. Agora, para o próximo domingo, atenção. Todo mundo aí. Primeiro sorteio. Dez mil reais? Segundo sorteio. Dez mil reais? Terceiro sorteio. Dez mil reais? E no quarto? O Megasport, mais sessenta mil reais. Olha só, e ainda, 20 giros de mil reais no Giro da Sorte é o Vale Cap. Esse domingo, hein? Como é que é? Vale Cap na mão e olho na Band. Tchau só. Tchau, meus queridos. Você, Sebastião, aí, Jacareí. Falta de vaga aí. Tem duas vagas lá em casa, abertinha para caber essas ideias lá. Tem tanta gente mostrando tanto carinho para a gente. Um beijo para a Dorinha, minha querida linda, que trabalha lá na Energy Sport, está aqui curtindo a gente. E tem uma pergunta interessante aqui. Várias mulheres e homens querem saber sobre o glúten. Porque está nessa moda agora, né? Ai, a intolerância ao glúten, que pode causar alergia, pode causar problemas. Realmente existe essa intolerância. E qual é o exame que a gente faz para saber se é ou não a intolerante ao glúten? Então, o glúten é uma proteína que está presente no trigo, no centeio, na cevada. Em quantidade menor também está presente na aveia. Que ela produz um tipo de resposta inflamatória no intestino, que pode levar a uma enteropatia, uma inflamação crônica do intestino. Quem tem essa intolerância ao glúten também pode desenvolver um quadro de pele, chama dermatite hepertiforme, que ela apresenta umas lesões, como se fossem umas bolinhas com feridas que coçam muito. Esse é o quadro clássico da intolerância ao glúten. É a doença intestinal e essa doença cutânea. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Primeiro, com os marcadores que a gente faz através do exame de sangue. Mas o diagnóstico, de certeza, é feito através da colonoscopia, que você faz uma biópsia no intestino, para confirmar esse diagnóstico. O que a gente, às vezes, tem muita dificuldade, é que, às vezes, o paciente faz uma dieta meia boca para intolerância ao glúten, não faz um diagnóstico direito, ele melhora, piora, melhora, piora. E isso, ele realmente tem uma intolerância ao glúten, mas nunca fez o diagnóstico correto e nunca tratou corretamente, ele vai lesando continuamente essa mucosa intestinal, para a gente pôr ele até um câncer, se ele não fazer a dieta sem o glúten realmente. Entendi. Bom, igual, olha essa que o senhor vai responder daqui a pouquinho, agora não. Ela é de Ubatuba e ela diz que tem alergia ao próprio suor. E aí, faz o quê, Luquinha? Eu já fiquei sabendo também sobre a alergia ao sol, Solange, a gente vai responder essa pergunta que está também ali no WhatsApp, tá? Mas os principais movimentos que organizaram protestos ontem em todo o país, decidiram deixar as manifestações em segundo plano e buscar o Congresso Nacional para suas reivindicações. Entre elas, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A marcha até Brasília deve acontecer agora, já na próxima sexta-feira. E uma fatalidade aconteceu nos Estados Unidos. Um menino de três anos atirou por acidente e matou um bebê. E a gente já volta com essa notícia, mas é claro que a gente também vai para o intervalo com o carinho do pessoal de casa. Boa tarde. Nós queríamos mandar um beijo para o nosso pai, para a vovó, e para todo mundo que estiver assistindo. Um beijo. Beijo. Fica com Deus.